Olha aqui, pessoal, nós fazendo coxinha. Eu e o Bruno aqui. Hoje estou de folga e estou ajudando ele a fazer coxinha. Ele está caprichando nas coxinhas ali. Olha ele ali, ó. Fazendo coxinha lá. Vai ficar top, pessoal. O que nós terminar de fazer aqui eu mostro para vocês. Olha, já fizemos umas aqui, está aqui já, ó. E é o Bruno que está enrolando ali, ó. Já estou preparando a massa, o frango. O frango está maravilhoso. Está uma delícia. Ali a massa também, muito gostosa. E ele está ali, olha lá. Pegou a prática já, enrolando as coxinhas já e colocando aqui. Vamos terminar, a hora que terminar aqui eu volto e mostro para vocês, tá bom? Olha, deu coxinha bastante mesmo. Só molhar e já jogar aqui. Hum, como delícia essas coxinhas. Olha, pessoal, coxinha pronta. Vamos pôr agora para esfriar mais um pouquinho, está quente ainda. Depois vou fritar e mostrar para vocês. Olha que bonitinha que ficou. Olha. Esse aqui é coxinha. Conversa é conversa. Ui, já caiu no chão. Hum, muito boa, né, Bruno? O Bruno gostou também. E tá já essas aqui tudo, que já ficamos ali, pois como mais tarde. Tá muito boa. E aí, gente. E aí, gente.